E pronto, é isto. Desde que saí do hospital que... que não consigo ter intimidade com a Francisca e tenho medo de não conseguir voltar a ter. Ah, diga-se isso. Então, tu passaste por uma situação traumática, é natural, não é? Tens que dar tempo, isso vai passar. Ah, e se não passar? O que é que diz o médico? Diz o mesmo que tu, que fisicamente estou bem, que está tudo da minha cabeça... O que estás a ver? Tens a acreditar no que diz o médico. Ah, Madalena, já não acredito em nada, sinceramente. Então, Artur... Sempre foste um homem tão seguro de si, tão charmoso. Nunca desistia de nada. Eu sei que debaixo dessa carapaça tu tens um coração mole. Vá lá, não desistas agora. Isso nem parece teu. Conheces-me tão bem, Madalena. Conheces-me tão bem. Artur, o que é que estás a fazer? Isto não está certo. Está certo? Não. Pois não, mas se calhar... Até está. Conheces-me tão bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.